Olha, primeiramente quando você ingressa na política, você ingressa por vontade própria. E eu já estou aí no terceiro mandato de deputado e durante esses dez anos que estive na Assembleia fui acumulando experiência agora recentemente com a primeira experiência executiva fazendo parte da mesa executiva da Assembleia, onde aí tivemos a difícil tarefa de reestruturar a Assembleia e reestruturamos já com economia de 91 milhões no ano passado. E a partir daí vem esse novo desafio que na verdade é uma convocação que nós estamos atendendo primeiramente da própria população que nos apoiou nessa opção de colocar o nome à disposição de Foz do Iguaçu depois com o apoio do governador, com o apoio do meu partido a nível nacional e depois viabilizando então uma coligação que me desse condições de trabalhar um plano de governo que viabilizasse primeiramente a reestruturação econômica de Foz do Iguaçu. Então todo o nosso plano de governo que está aberto, estamos ainda debatendo com a população de Foz do Iguaçu ele gira em torno do desenvolvimento e da qualidade de vida para o iguaçuense. E esse desenvolvimento nós queremos lançar mão de uma gestão pública moderna usando a máquina pública, os funcionários públicos, otimizando eles e também fazendo a democratização do poder. E como nós vimos na matéria aí, nós temos essa tarefa para enfrentar em Foz do Iguaçu administrando esse município, mas não faremos isso sozinhos. Então o que eu procurei ao longo desses anos foi me preparar pessoalmente, me qualificar e me preparar principalmente através de uma postura política e nessa eleição nós reunimos a condição política de ter um bom trânsito tanto com o governo do estado quanto com o governo federal. E entendemos que isso é crucial para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu porque sabemos que os problemas de Foz do Iguaçu você não vai conseguir resolvê-los sozinho. A prefeitura pode, pode muito, pode, mas se ela tiver uma boa aliança e nós temos aí exemplo ao longo de anos, a dificuldade que é a falta de entrosamento. Não adianta a porta estar aberta do governo do estado e a porta do governo federal se nós não entrarmos com oportunidades. Então nós queremos, através do turismo, que é a nossa principal fonte econômica em Foz do Iguaçu fazer essa recuperação econômica. Mas não só do turismo, nós temos como nossa prioridade a geração de oportunidades aqui em Foz do Iguaçu. Para isso, nós queremos lançar a mão da gestão tributária do município como uma política de atração de investimentos dos diversos segmentos. Mas não só atrair, como criar a condição para que hoje nós deixamos de perder jovens e não só jovens, mas a população de Foz do Iguaçu, que nos últimos cinco anos, segundo o IBGE, nós perdemos 60 mil habitantes. E a projeção do próprio IBGE é que, infelizmente, se nada for feito, vai continuar perdendo habitantes de Foz do Iguaçu. Então nós queremos reverter isso, criando oportunidades para que as pessoas fiquem aqui, tenham oportunidade de emprego aqui, não apenas no turismo. E para isso, nós vamos utilizar a atração de empresas com incentivos tributários. E disso eu entendo. Até porque eu fui o relator da reforma tributária do Estado, que num momento de crise semelhante a esse, fez com que o Paraná baixasse a carga tributária, aumentasse a arrecadação e gerasse mais emprego. Então nós, por exemplo, queremos criar aqui o programa Fica em Foz. O que é esse programa? É um programa para que esses jovens que saem da faculdade, os profissionais liberais, tenham os dois primeiros anos, que são os anos mais difíceis da sua carreira profissional, eles têm isenção de impostos aqui em Foz do Iguaçu, desde que assumam o compromisso de ficar mais três anos depois dessa isenção em Foz do Iguaçu. Com isso, todos nós sabemos que o profissional liberal, ele vive da sua clientela. Ele já terá, nesses cinco anos, a clientela formada aqui em Foz do Iguaçu, ou até mesmo aqueles advogados, pode ter clientela de outros lugares do Brasil e até mesmo do Paraná, eles ficarão aqui em Foz do Iguaçu. Com isso, nós acreditamos que já vamos reverter um quadro que hoje assusta, que de cada turma de 40, de 30 alunos que se formam, dali a um ano nós temos três desses alunos que ficaram aqui em Foz do Iguaçu. Esse material humano, a nossa maior riqueza, foi embora de Foz do Iguaçu. Então, todo o nosso plano de governo, ele está pautado em cima dessa questão crucial para a Foz do Iguaçu, que é manter a nossa população aqui em Foz do Iguaçu, criar estímulos para o desenvolvimento e para o crescimento. E atrás disso, então, vem todo o contexto da segurança, mas nós acreditamos que a nossa postura, a nossa maneira de fazer política, respeitando, principalmente, a população de Foz do Iguaçu, fará com que essa sincronia que nós já temos com o governo federal, já que o meu partido, o PSB, é um dos partidos aliadíssimos do governo Lula e agora da presidente Dilma. Temos dois ministérios que são ocupados pelo meu partido, temos aqui um conselheiro de administração da Itaipu, o Roberto Amaral, que, aliás, é secretário nacional do meu partido, e temos um diálogo muito aberto com o governador Beto Rich. Diálogo tão aberto que nos permite criar parcerias na área de infraestrutura, que é importante para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Já temos aqui aberto, fruto de uma solicitação dos moradores da Vila A e de Foz do Iguaçu como um todo, o viaduto da Avenida Paraná já está sendo licitado, e ainda temos aí a conversa com o governador para que até o ano do centenário nós tenhamos aqui mais três interseções na BR-277, usando essas ligações como objetivo de desenvolvimento da cidade como um todo. Então, acreditamos que podemos avançar nas políticas públicas, na área de segurança, com um policiamento comunitário, através da guarda municipal, em parceria com o governo do Estado. Queremos criar aqui, junto com a comunidade, esse relacionamento, voltar ao relacionamento que existia em relação às associações de moradores. Criarmos a Secretaria da Família para viabilizarmos, junto com as igrejas evangélicas e católicas e demais credos, parcerias para evitar que o jovem, infelizmente, vá para o caminho das drogas. E nós sabemos que isso acaba redundando depois na questão da segurança. queremos otimizar, através de projetos esportivos, inclusive criando uma lei municipal de incentivo ao esporte e também uma de incentivo à cultura, oportunidades para que esses jovens tenham uma ocupação sadia e não vão para esse caminho do mal, e que a sociedade fique tranquila, que a sensação do medo vai diminuir na nossa administração. Bem, Reni, temos três segundos, não há tempo para mais nada, mas agradeço a sua presença, obrigado pela entrevista. Desejamos...